Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como alguns outros vídeos eu postei aqui pra vocês, vocês gostaram de acompanhar um pouquinho da minha vida, além dos estudos, além da faculdade. Hoje eu e o Lucas a gente vai tomar café da manhã num restaurante aqui próximo da nossa cidade. E eu vou aproveitar pra levar vocês junto com a gente. Então se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, deixa o seu like e vamos lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu coloquei essa roupa aqui mesmo, acho que ficou ok. E bora lá que eu estou morrendo de fome agora, é quase 8 horas da manhã. Peguei a minha bolsa máscara e tô aqui esperando o Lucas. Peguei a minha bolsa. O que você pediu pra você comer? Mexiva. Que mais? Queijo. Que mais? Só. E o suco de laranja. É, o suco de laranja. A gente está aqui esperando o nosso café da manhã, que eu estou morrendo de fome. Que horas são? Ai, ai meu Deus. 8h40. Já é 8h40, eu estou com muita fome. Creca. Olhem a do Lucas agora. Necessita de proteína. Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos agora a pouco lá do café da manhã. E aí eu cheguei aqui em casa, meu pai falou que tinha um passarinho aqui na nossa garagem, que acho que ele caiu da árvore. Vou mostrar aqui pra vocês. Olhem, tadinha. Eu dei um pouquinho de água pra ela, mas eu não faço ideia se ela caiu dessa árvore, se foi da árvore lá de fora. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa tour aí com a gente e também do passarinho. Eu pedi dicas pra vocês lá no Instagram e eu vou cuidar dele até ele conseguir voar sozinho. Então, se você quiser acompanhar isso, me acompanha lá no Instagram também que eu vou aproveitar pra mostrar por lá. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E até lá, um beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho